Estamos iniciando nesse exato momento mais uma grande entrevista do Muzabi.com. Desta feita nós vamos entrevistar um grande ator da Rede Globo, novelista de alto nível, teatrólogo. Ele que é uma figura extraordinária, que extraordinariamente está vindo aqui na Status Modas para esse grande desfile que foi um sucesso extraordinário, com mulheres lindas. E ele veio para brilhantar essa grande festa. Muito boa tarde, Rony. Boa tarde, é um prazer estar aqui na Status Modas, aqui em Muzambinho. E é isso aí. Ô Rony, quais peças teatrais que você já trabalhou? Então, peças eu fiz a minha primeira vez em São Paulo e agora estou viajando com três na pista. E novelas eu fiz Cama de Gato, Malhação, Avenida Brasil, Em Família, Malhação de novo. Você trabalhou numa grande novela, Avenida Brasil, novela das 21 horas, que foi um sucesso total. Qual foi a sua participação nessa novela? Então, Avenida Brasil foi um grande sucesso. Eu fiz o filho do Alexandre Borges. O Alexandre, ele era casado com três mulheres nessa novela, com três famílias. E eu era um dos filhos dele, que se apaixonava pela irmã, sem saber que era irmã, que era a Natália Dio que fazia. E a novela foi se desencadeando a partir dessa trama. E você trabalha desde criancinha em novela, em teatro? Você já nasceu pra isso? Você é um noveleiro, um teatrólogo nato? Não, eu comecei a fazer teatro com 20 anos, há nove anos atrás. Não era meu sonho desde criança, não. Mas você conquistou a plateia pelo físico, pelo talento. Explique isso para os telespectadores, os internautas. Vamos lá, me botam com... Então, meu personagem Cama de Gato foi minha primeira novela, era uma novela das seis. E eu acho que cativou o público com o nosso casal. Meu personagem, ele namorava uma menina que tinha cabelo ruivo, ela era mais gordinha. Meu personagem era um bad boy que maltratava, depois eu virei bonzinho. Ela morreu nos meus braços, deixou uma criança comigo, meu pai morreu também. Então, era uma novela que tinha muitos conflitos. Então, eu acho que a partir daí que o público começou a me conhecer mais. E você está cotado para outras novelas de grande monta da Rede Globo de televisão? Não, por enquanto não. Por enquanto, estou focado na peça 3 na pista, com o Leandro de Mello, né? Que é daqui de Muzumbinha, a gente está viajando o Brasil inteiro com a peça. Então, por enquanto, não tem nada, só a peça mesmo. Você prefere televisão ou teatro? Acho que os dois têm seu lado positivo ou negativo. Eu gosto dos dois. O teatro, você mexe na hora, né? O improviso, o público na hora. E a novela, você sente carinho aqui, nas ruas. O primeiro lugar que eu visitei, depois que eu comecei a fazer novela, foi Muzumbinha. Carnaval em 2010. Foi a primeira vez que eu senti a repercussão de fazer uma novela legal de Globo. Quer dizer, quando você participa da novela, normalmente o pessoal te vê na rua e te acedeia. É, o pessoal confunde muito com personagem, né? O pessoal lembra muito do personagem quando a gente está na rua. Então, na rua, fazendo novela, onde o pessoal te reconhece mais. Ô, Rony, há muita dificuldade para trabalhar na Rede Globo. A concorrência é demais. São milhares de pessoas correndo atrás, levando currículo, participando. Você achou muita dificuldade? Não, a concorrência nessa carreira, ela é muito grande. Tem muita gente que é inútil ator. Tem muitos talentos espalhados pelo Brasil. Como todo mundo, foi difícil para mim também. Fiz alguns testes antes de pegar a primeira novela. Eu acho que nesse meio, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Você tem que ter o talento, mas você tem que ter sorte também. E a insistência? Tem que ser persistente? Tem que correr atrás? Tem que fazer um trabalho de fôlego amplo? Não lhe parece, não? Sim, insistência, paciência, tudo. Tudo junto. Talento, tudo. Sorte, tudo, tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui em Muzambinho. Agradecer a todo mundo aqui da região. É um prazer. Eu estou fazendo novela, estou nessa carreira desde os 20 anos, fazendo teatro. Já tem nove anos nessa carreira. É uma carreira maravilhosa. Algumas peças, algumas novelas. E é isso aí, gente. É um prazer estar aqui com vocês na região. Muito obrigado pela presença, Marcangelo Rony. Grande ator da Rede Globo. Novelista, teatrólogo. Que realmente está fazendo um sucesso extraordinário em Muzambinho. E por que não dizer em todo o Brasil, com seu grande trabalho, cidadão Boa Pinta, que fala bem, que sabe trabalhar.